Música Neste capítulo temos a séria exortação de Moisés ao povo de Israel baseada nos argumentos afetuosos e comoventes repetidos diversas vezes para que eles obedecessem fielmente aos preceitos de Deus o Pai Há algumas orientações preciosas, muito valiosas, que são importantes para nós em nossos tempos Número 1, ouçamos com atenção os mandamentos, as orientações que Deus nos dá, pois são para o nosso bem Número 2, não devemos acrescentar ou diminuir nada as palavras de Deus, pois elas estão completas e são suficientes Número 3, obedeçamos aos mandamentos de Deus, pois dessa forma obteremos sabedoria, entendimento e também admiração das pessoas Número 4, é uma grande bênção poder ter Deus como nosso Deus Número 5, devemos cuidar de nossa vida, de nossa salvação 6, estejamos sempre atentos para não nos deixarmos corromper com diversos comportamentos maus 7, cuidado com a nossa maneira de cultuarmos a Deus, fujamos de todo tipo de idolatria 8, lembremos que no tempo da angústia, Deus está conosco pronto a nos amparar 9, se Deus for o nosso Deus, estaremos sempre seguros, porque Ele é um Pai maravilhoso Com estes ensinamentos de um Deus paciente e bondoso, desfrute você de um dia abençoado pelo Pai Celestial 9, se Deus for o nosso Deus, desfrute você de um dia abençoado pelo Pai Celestial